E o Neri e a Cátia são dois elos muito importantes numa corrente que a gente tem construído na cidade inteira que defende que Porto Alegre pode ser uma cidade que respeite mais as suas pessoas, que respeite mais aos homens e mulheres que trabalham, que criam seus filhos como vocês, né? Que criam os filhos e não pedem nada para a Prefeitura, se não o direito de criarem os filhos em paz. Se não o direito de sair para o trabalho e pegar um ônibus limpo para o trabalho. Ou sair para o trabalho e ter a creche para deixar a criança. Ou voltar para casa e saber que na praça da frente o filho vai estar brincando e não vai estar tirado no chão. Então, na verdade, hoje é um dia de confraternização nossa, né? Vários de vocês, assim como a Cátia e o Neri, fizeram a opção de se somar nessa caminhada. De entrarem no PCdoB, que é meu, que é do Alberto, que é da Marisa, que não é de ninguém, não tem dono. Que é de vocês. Que é o partido que vocês escolheram ajudar a construir. Mas esse partido tem um projeto. Eu queria dizer para vocês que eu tenho muita honra que o Neri tenha optado por continuar o projeto. De luta para que todos tenham dignidade, trabalho, educação. Para que as crianças tenham atividade de lazer, né Neri? E de esporte. E não fiquem na rua junto conosco. A caminhada do Neri e de vocês que caminham junto com ele, não começou no PCdoB. Começou num outro espaço, num outro partido. Quando as pessoas fazem a opção de se somarem, as pessoas como o Neri, com uma caminhada tão bonita, fazem a opção de somar ao nosso projeto, é sinal de que nós estamos começando a construir a vitória. Há muitos anos as soluções, as eleições, as promessas são as mesmas. E os problemas de vocês também são os mesmos. Então tem alguma coisa errada. A maneira como estão tentando construir as soluções está errada. E é para construir essas soluções que a gente convida vocês para caminharem junto com o Neri e comigo.